Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Meu, isso é só o primeiro. Só o primeiro é. Ela me deu um tiro, ela arrebentou minha barreira e eu agatei inteiro, velho. Que inferno isso. Por isso que eu falo pra ficar perto de mim? Esses caras... Os dois ficam correndo pra lá e pra cá, meu. Assim eu seguro as Phantom pra matar. Ali, ó. Atafada da Phantom ali, ó. Tá variando. Atrás da gente aqui. Ai, cacete. Cadê, cadê, cadê? Mas não é Phantom, relaxa. Atrás, atrás, atrás. Nossa. Nossa, o Corredor eu colonei essa merda aqui, né? O cara passa e a gente vai dando porrada. Eu vou ficar de olho aqui atrás da gente, pra ver se não aparece nenhuma louca. Puxa, estamos na terceira, hein? Meu, é missão em tudo agora. Você sabe o que fazer. Entendido. Até na mãe dos outros, velho. Bom, você fica com o missão na mão, então, já que você está pra não dar confusão. Tá mal nos missos, hein, tia? Ué, eu matei? Ah, que isso. Ai, a Phantom passou a limpa em mim. Ela vai me matar. Morri. Ok, cadê o próximo? Tá lá em cima, velho. Ali, ó. Vai lá, vai lá, usa a missa. Pra eu segurar esses gritos, né? Aqui. Nossa, que f*** é essa id, viu, mano? Dijam o tempo todo, cara. Não, 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 não. Tem muito. Não precisa usar mais missos, não. Tira essa arma da mão, tia. Tá louca? Aqui eu não vi ninguém perto de mim e tá aqui um monte de posa aqui. Acorda até com medo, né? Tá dando desespero já. Com o misso na mão. Nemesis. 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 Bem, tia. Ainda vem as biscares. Ainda vem as assadas, hein? Cretina. Tudo biscate. Quando eu falo que é tudo biscate, ninguém acredita. Oxe, eu tô chegando da traseira, velho. Quero nem saber. Cadê ela? Aqui, 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 ó. Ela ou ela ou ele. O que? Dá um beijinho no meu guest. Ai, se eu detesto, ela faz isso. Que isso, mano? Ai, 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 ai. A vontade de gritar também. Cadê? Sua vida. Sua vida. Ah, 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 ah. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai copiar. Mano, se é nem a Bench consegue agarrar um guest, velho. O que é um guest endocrinado, então, velho? Não é. São os guest de mais efetivo. Não é, mas cê imagina, velho. O bagulho é o F do capcete. Dá um piranha vindo. Uhul! O que falta? Ah, lá embaixo. End inif. Ah! O que que tá me acertando? O que que tá me acertando? Ah, não é pra descer. O que é o iniminho? Ah, um turret safada. Uff. Tão em Kill Age? Sim. Sim, corre. Até que rápido, eu falo a verdade. Não. Nossa, só não morrer que eu usei. Tem um turret da vida. Ai! Socorro, Phantom. Cadê, 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 cadê? Calma aí. É. Tem esse ladinho chegando. Phantom atrás. Tem duas aqui. Ó, pão. Vem o BR, velho. Tem brinco. E aí. Vai, granada. Granada jogou na minha cara, velho. Acredito. Não sei como é que é aí de não falar em meu nariz. Phantom me matou, cara. Me matou. Me matou mesmo. Atrás. Ô, louco. Ai, não morri. Isso me ajuda com duas bens aqui. Vou salvar dessa Phantom primeiro, porque ela me matou, mas eu não morri. Eu buguei. Ela matou o BR também, né? Não acredito nessa Phantom, velho. Essa Phantom tá matando todo mundo. Nossa, tanto inimigo ainda. Não. Está funcionando. O que é isso? A Fanta matou todo mundo, louco. E eu não sei como é que eu não morri, eu buguei. Enfiou a espada e eu... Porra, mandar assim é seco demais, hein, véi. Eu sou lenta pra ir. Ah, você podia carregar à vontade, que isso? Que isso, velho? Puta, eu tô achando que é alguém me ajudando. Tô achando que era um Gat me ajudando, era um inimigo. Oh, que delícia. Usou uma granada isso de design, hein. Merda, 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 merda. Não dá, não dá. O que que tem no seu caminho? Isso que eu acabei de matar. Bom, o objeto foi derrubado. Volte lá. Bom, o objeto foi derrubado. Volte ao extração. Os membros de deficiência estão em seguida. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Ah, que difícil. Toda hora derrubo objetos que estão me atirando em mim. Não consigo correr, eu só desvio. Bom trabalho. Volte ao extração. Ah, não vou nem correr agora, véi. Meu dedão já tá pro brejo, já. Bom. Deixa eu pegar a munição, que tá acabando. Bom. Nossa, eu detonei a cabine do bicho, ó, ficou até preta. Explodiu, carinha, lá de cima. Lá de perto. Tem alguém que tá usando granada ali de mim aqui? Eu acho que o... O... Batalha. Batalha. A pequinha. Sai fogaréu. Nossa. Não tô vendo nada. Atrás, atrás, phantom. Cadê, 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 cadê? Tá aqui, ó. Aqui é meio elementar. Meu querido. Nossa, tem uma cabeça ali. Big death. Ela tá tendo mais escadas. Tem duas de uma escada. Merda. Como é que tem muito bicho com mim? Peguei ela. Tem duas, hein? Peguei a outra. Explodi a cabeça dela. Ótimo. Mexido, velho. Mais. Quebrei a espada dela. Otária. Ela tem uma aqui na escada ainda, ó. Meu, esse Batalha não tá arrebentando todo mundo. Olha lá. Vamos lá. O que é isso? O Batalha atirou em mim, velho. Recau. Os inimigos não abençoados. Oh, filho. Caramba, mano. Nossa, duas Phantom aqui. Meusos, posso morrer. Tô aqui, tô aqui. E a outra não tá ali embaixo. Nossa, eu pensei que o seu Gett tinha falado bullshit. Tá vindo outro. Não, munição com incendiário é uma beleza, gente, do céu. Phantom, aqui atrás. Na escada mesmo. Tô indo, tô indo. Cuidado. Deixa eu chegar perto, deixa eu chegar perto. Sei lá, ressaltaram. Ou não. Tem outro aqui. Não vai dar pra ressaltar, sabia. Cadê? Tá vivo ainda. Que isso, o missile launcher no Atlas? Eu tô com duas, né? Cuidado, Pyro indo aí. Phantom safada, ai que ódio. E eu tô com duas aqui. Saca, eu não consigo passar, velho. Prime. Tô colocando turret em todos os cantos possíveis da sala, velho. Vem aqui, Phantom, vem. Vem. Ah, agora que essa cara fica embaixo, tu recua, né, ó. Safadinha. Conheço. Vai ficar muito tarde, se você quiser usar cova só para você mesmo, depende. O que? Não sei. Ele não foi muito bom. Você é bom. Vamos lá. Não sei. O inglês dele não foi muito bom, não. Pô, você tava preparando pra fazer isso. Ah, minha filha, eu fiz antes. Minha paciência, olha, foi gone total, é. Ficava difícil trocar de arma ali toda hora batendo em mim. Eu vi o inimigo aqui. Eu vi o olho também, velho. Ele está aqui? Pyro? Pyro, sim. Nenhum ativo! Bota vidro, fita! Nenhum ativo! Fique alerta! E aí, falou GG? Não, eu falei GG. A força da inimiga está chegando. Quando tem um... RG-Trooper! 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 Cacete! Nem entendi o que a EG falou, velho. Até zoou aqui. RG-Trolando... RG-Trooper! 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 Eu nem sou de BR, tá? Cuidado! Cuidado! Eu dei, dei, dei sim! Eu não posso! Eu tô sem munição. Tem um Atlas aqui na outra escada. Tô indo, tá? Uff! Nossa, coitado da ilha! Uff! Ai, meu Deus! Ah, não, véi! Ah! Aca, míssil até na mãe, véi! Você tem míssil ainda? Tenho! Opa! Eu não preciso atacar. O cara tá com a míssil na mão também. Eu morri. O cara tá com a míssil! Uff! Ainda é bem, sim. Ainda é bem, sim. Ainda tem um mininho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui eu que matei. Foi um PAUM na cabeça dela. Meu, pelo amor de Deus. Não fiquem na LANDZONE. Não. Nossa. 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 Que cara também. Eu tenho que sair daqui que eu tô ficando sem munição Ai, eu sou lerdo, eu já vou pro além de um zone Cadê? Revive ai Foda, daqui eu não tenho como me proteger, eu tenho que fazer uma barreira Team secure Hell yeah Porra, olha! Dois minutos a mais que a gente fez num gold Oh, louco Num mapa de merda As vezes quanto mais apertadinho o mapa, melhor porque get, velho Que ai já acumula tudo Uhum O cara ficou em primeiro de novo Tchau 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 Tchau